Música Rapaziada, estamos aqui hoje com um vídeo um pouco diferente para vocês. Hoje eu vou apresentar para vocês aqui um aplicativo, um app muito bacana, que eu venho aí utilizando com frequência, principalmente para cadastro de iscas, moçada. O pessoal sempre me pergunta aí no canal como que eu faço para não esquecer o local onde eu estalo as minhas iscas. Como eu estalo muitas iscas, então a gente acaba sempre esquecendo uma ou outra e deixa de conferir. Às vezes até se perde na mata essas iscas. Então com esse aplicativo que eu estou utilizando agora, facilitou demais o monitoramento dessas iscas. E não esqueço mais nenhuma isca na mata. Sempre agora a gente sabe o local certinho, a localização da isca. Assim como também, moçada, esse aplicativo pode ser utilizado para você fazer o cadastramento das suas colônias dentro do Meliponar e também da colheita do mel. Bacana? Então eu vou apresentar esse aplicativo para vocês. Trata-se do Melipo-R. A primeira coisa que vocês vão fazer é baixar ele na Play Store. Então vocês vão abrir a Play Store aí de vocês e vão digitar aí Melipo-R. Aí esse primeiro aí, ele já está instalado aqui no meu aparelho. Tá bom? Depois de instalado, ele vai criar um ícone aqui na área de trabalho. Aí vocês vão clicar aí no ícone. Vamos abrir aqui o app. E aqui, moçada, bem simples. Ele tem aí uma interface bem intuitiva, bem simples. Aqui eu já tenho várias iscas catalogadas. Para ser mais exato, 110 iscas. Aqui na parte de cima você pode observar essa casinha aqui. E um zero é onde você vai fazer aí o cadastro das suas colônias. Aqui no meio é onde a gente cadastra as nossas iscas. E aqui nesse potinho é onde a gente cadastra, faz aí o monitoramento da colheita do mel. Aqui eu não tenho nenhuma colônia ainda cadastrada. E também não tenho nenhuma informação aí cadastrada a respeito da colheita do mel. No momento eu estou utilizando só para cadastro das iscas mesmo. Ao todo aí já são 110 iscas cadastradas. Então aqui estão todas as minhas iscas já cadastradas com o nome para facilitar aí a identificação. A data de instalação dessas iscas. Vou abrir uma aqui para vocês verem como que fica. Aí aparece a imagem da isca, porque o aplicativo permite que a gente tire uma foto da isca. Assim como também a data e uma descrição que a gente pode estar colocando aí em cada isca que a gente instala. E o barato desse aplicativo, moçada, é que ele faz uma integração com o Google Maps. Então com essa integração do Google Maps vai dar a localização exata da nossa isca. Então dessa maneira a gente não vai poder aí perder a nossa isca. Então vamos fazer um cadastro de uma isca aqui para vocês verem como funciona. Então tem esse sinal de mais aqui na parte inferior direita aqui. A gente dá um clique nela. Aparece duas opções. Adicionar uma colmeia ou adicionar uma isca. Então vamos primeiro aqui começar em adicionar uma isca. Então aqui já aparece piscando aqui para a gente colocar uma descrição nessa isca. Essa descrição a gente pode colocar o que quiser, né? Isca 5, isca 1, isca 0, roça tal, isca tal. Então a gente vai colocar aí a nossa descrição. Eu vou colocar aqui isca para a gente fazer um teste aqui. Isca teste. Bacana. Isca teste. Aí aqui, moçada, onde está? Escolha uma imagem de capa, a gente dá um clique e aí dessa maneira a gente pode fotografar a nossa isquinha. Então vamos tirar aqui uma foto da nossa isquinha. Então você vem aqui, tira uma foto, clica em OK. Pronto. Aí já tem a imagem da nossa isca, a data da instalação dessa isca. E aqui embaixo o Google Maps, que já faz a integração com o aplicativo, como eu comentei com vocês. Se a gente clicar aqui, ele vai lá puxar a localização exata da nossa isca. Se você clicar nessa segunda camada aqui, já abre aí a imagem via satélite, que é a imagem mais precisa. Então aqui está a nossa região aqui das tilebeiras e a nossa isquinha lá catalogada. Aí basta você descer aqui, enrolar a tela e vir aqui e clicar em salvar. Dessa maneira você vai salvar aí a sua isquinha. Voltando lá na tela inicial, a gente pode observar que tem 111 agora. Descendo lá embaixo, a nossa isquinha vai aparecer lá catalogada. Hoje é dia 7, então ela foi instalada hoje no dia 7. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode editar alguma informação a respeito dessa isca clicando aqui no lápis. Então a gente pode alterar o nome, pode alterar a data, pode mudar a imagem dessa isca da maneira que a gente quiser. Feitas as modificações, a gente volta a clicar em salvar e tudo que a gente alterou aí vai aparecer salvo aqui de novo. Outra coisa muito interessante desse aplicativo, moçada, que além da gente fazer o cadastro dessa isca, a gente pode também gerar uma etiqueta. E essa etiqueta a gente pode estar colando nessa isca, para depois a gente fazer uma leitura com o próprio aparelho, escaneando essa etiqueta, fazendo uma leitura. E através dessa leitura o aparelho já vai dar todas as informações daquela isca, né? A data que ela foi instalada, a imagem, tudo relacionado àquela isca. Para a gente gerar uma etiqueta, basta a gente vir aqui nesse símbolo aqui que está entre a lixeira e o lápis, dar um clique aqui, aí gera essa etiqueta. Essa etiqueta fica salvo numa pasta aqui dentro do aparelho e você pode mandar para o computador e fazer uma impressão dessa etiqueta. Vamos abrir ela aqui para vocês verem. A gente pode abrir aqui com fotos mesmo, né? Só para a gente ver como é que é a etiqueta. Então ela vai criar essa imagem, essa imagem a gente imprime e vai pregar na nossa isca ou na nossa caixa para depois fazer o escaneamento preciso e dar todas as informações, né? É uma outra maneira também de a gente estar utilizando esse aparelho. Aliás, esse app, né? É através do nosso aparelho de celular. Então muito bacana esse Melipo Air. Aí a gente pode também vir aqui e excluir, né? Clicando aqui na lixeira a gente pode estar excluindo aí essa isca que a gente fez no cadastramento. Bacana, moçada? Vamos fazer agora... Vamos cadastrar uma colônia? Da mesma maneira você vai vir aqui no sinalzinho de mais e agora vamos adicionar uma colmeia, né? Aqui muda um pouquinho, né? Que tem outras informações. Origem da colmeia. Então a gente pode colocar aqui se essa colmeia a gente resgatou ela na mata, se é uma colmeia nativa, se é uma colmeia proveniente de isca, né? Ou se é uma divisão, né? A gente pode estar escolhendo aqui entre essas três opções. Vamos colocar aqui que seja uma divisão, né? A gente acabou de fazer uma divisão. Então eu vou colocar aqui que eu fiz uma divisão de abelha tubuna. Quando a gente começa a clicar aqui o nome da espécie, o próprio app já dá as informações aqui pra gente. Bem bacana. Deixa eu ver se ele tá aqui tubum. Vamos voltar aqui. Olha lá. Escaptotrigona tubiba, né? Olha lá, ó. Ele dá todas as informações aqui quando a gente começa a digitar. Por exemplo, se eu for digitar aqui mandaçaia, man... Olha lá. Já aparece a abelipona quadrifaciata, quadrifaciata, né? Que é a MQQ, a antidióides. Todas as espécies de mandaçaia já aparecem. Basta a gente dar um clique aqui na espécie que a gente tá fazendo o cadastro aí. E já vai essa informação com o nome científico já pra... Pra o app aí ficar salvando essa informação. Mas vamos colocar aqui uma tubuna. É... Tu... Bu... Na. Então apareceu ali tubuna. A gente pode também colocar uma descrição, né? Pra essa colônia da gente, né? Qualquer descrição aí. Vou colocar aqui teste também. Pra gente fazer um testezinho. E aí a gente pode vir e salvar. Podemos observar também a localidade dessa... Dessa... Dessa nossa colmeia, né? Onde ela se encontra. Né? Aqui tá nas taiobeiras. Aí, moçada, ó. Nossa cidade aí das taiobeiras. Parece aqueles crop sequels, né? Aquelas imagens. Isso aqui é plantação de café, pivô. Que tem aqui na nossa região. E aí, moçada, viemos aqui. Vamos aqui em salvar. Apareceu uma imagem aqui. É dizendo o seguinte. Espécie inválida. Ainda não é permitido utilizar espécies que não estão catalogadas no Melipoeri. Ah, bacana. Então nós temos que usar aqui... É... Tubuna Escaptotrigona Bipuctata. Tá vendo que interessante? O aparelho. O app, ele já dá essa informação completa pra gente. Então, a gente clica aqui. Tubuna Escaptotrigona Bipuctata. Né? Que é o nome científico. Agora sim. Vamos lá. Salvar. Bacana. Faltou agora a imagem, né moçada? Vamos tirar uma imagem aqui. A gente clica aqui. Pra gente tirar uma... Uma imagem aí da nossa tubuna. Vamos aí tirar uma... Uma imagem aqui da nossa tubuna. Vamos clicar aqui em editar. E vamos tirar. E vamos tirar aí uma fotografia. Vamos virar aqui. Ah, a caixinha de tubuna aí. Vamos registrar ela aqui. Bacana. Agora tá com todas as informações. Vamos em salvar. E tá lá. Nossa colônia de tubuna. Tá catalogada aqui. O ícone já muda, né? Colmeia. Teste. Tubuna, escapitotrigona, biputata. Tá catalogada aqui. A gente pode estar entrando, conferindo, alterando, modificando aí a descrição, né? Modificando também a imagem. Ou gerando a etiqueta. Como eu comentei pra vocês. A etiqueta a gente pode pregar lá na caixa posteriormente, né? Bem bacana. E também podemos voltar a excluir, né? Qualquer uma das iscas aí ou colônias que a gente cadastrou nesse app. Bacana, moçada? Deixa eu abrir uma outra aqui, uma isquinha. Olha lá. Todas as iscas que eu tenho catalogada aqui estão com as imagens, o local da instalação, né? Então, um app aí muito bacana. Vai ajudar muito aí os criadores. Principalmente quem instala iscas, né? Na mata aí. Pra não esquecer a localidade das iscas, né? Essas imagens também são em baixa resolução. Não ocupa espaço dentro do aparelho, né? Pode salvar aí quantas imagens você quiser aí. Que não vai ocupar aí tanta memória do seu aparelho. Bacana, moçada? Então, esse aí é o Melipo R. Baixem aí. Instalem no celular de vocês aí. Um aplicativo muito interessante lá na Play Store. Você encontra lá pra fazer o download. Bacana, moçada? Então, fica aí essa dica. Espero que tenham gostado aí. Deixe seu like. E tamo junto, moçada. Sempre aprendendo e ensinando com as nossas queridas abelhas. Bacana? Também está bom. Bye. E aí E aí